Música Olá a todos, sejam bem vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total hoje nós vamos fazer a continuação da videoaula que nós tratamos anteriormente sobre como criar, como modelar essas lixeiras que vocês estão vendo aqui e agora nós vamos aprender a como mapear esses objetos mapear e sequencialmente texturizar, aplicar os materiais a primeira coisa que nós temos que decidir aqui é como será a superfície do meu modelo o meu modelo será uma superfície lisa, será uma superfície limpa, um objeto de propaganda, um objeto perfeito ou o meu modelo terá trincas, rachaduras, sujeiras, imperfeições então quando nós temos esses dois tipos de objetos nós temos duas características de mapeamento esse primeiro mapeamento que eu falei para vocês que é o mapeamento liso, mapeamento limpo, perfeito ele é utilizado nesse tipo de modelagem então você cria aqui, por exemplo, esse frasco, essa lixeira e nós vamos adicionar através do mapeamento somente esse símbolo aqui que é o símbolo da reciclagem então com isso nós não necessitamos mexer no restante do mapeamento eu não preciso colocar aqui alguma sujeira subindo aqui na beirada na tampa da nossa lixeira eu não preciso colocar aqui uma trinca na lateral colocar um adesivo aqui na superfície da lixeira eu não preciso colocar nada agora, se eu preciso fazer tudo isso nós devemos fazer um mapeamento avançado e aí o assunto é um pouquinho diferente deveria ser um assunto um pouco mais avançado para já ir acostumando vocês sobre essa questão de mapeamento simples mapeamento avançado eu fiz o avançado aqui para mostrar para vocês como que vai funcionar e na sequência, após nós terminarmos o mapeamento simples assim que a nossa cabeça já estiver mais aberta para essa questão de mapeamento eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o mapeamento avançado como eu determinei o mapeamento ali do nosso objeto só que nessa videoaula em específico eu vou tratar só sobre esse assunto o assunto mais básico, mais inicial para que vocês primeiramente entendam saibam o que é mapeamento e depois vocês possam aplicar aí algo mais avançado então vamos lá para a gente poder mapear essa lixeira a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar o material dela então vamos vir aqui no slot um slot vazio qualquer arrasto o slot para o meu objeto vou vir aqui no meu slot vazio e vou clicar aqui em diffuse none bitmap e vou carregar o meu mapa agora através dessa janela eu vou navegar e vou procurar os mapas que eu tenho que adicionar aqui nas lixeiras então vou voltar uma pastinha aqui vamos em texturas e dentro das texturas eu vou adicionar aqui a primeira imagem vou colocar na sequência da imagem de referência vamos colocar o papel primeiro clicamos em open e vamos aplicar aqui o show shader material em viewport vocês vão perceber que o material aparece aqui na nossa viewport nós já vemos aqui aplicado a lixeira só que eu preciso que esse material seja aplicado somente aqui na frente e observem que o material além de não estar aplicado perfeitamente ele foi distribuído em todo o nosso objeto então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar o turbo smooth vou deletar esse primeiro turbo smooth e da tampa também já vamos deletar aqui o turbo smooth das tampas vamos juntar esses elementos eu vou converter essa base aqui como editivo ou poly clicamos sobre o botão itet e juntamos os objetos então vejam aí que o mapeamento ele foi sobreposto desta maneira uma vez que fizemos isso vamos lá no nosso mapeamento através do modify list e abrimos todo o nosso mapeamento através do unwarp uvw e aqui eu consigo enxergar os uv's que são os mapeamentos e como vocês podem ver aqui está tudo embolado está uma bagunça geral aqui na minha área de trabalho dos uv's eu vou fazer o seguinte aqui para facilitar um pouco essa coisa vou fechar essa janela vou excluir o meu unwarp uvw e vou adicionar um modificador mais básico a ele de mapeamento então vamos aqui em uvw map e o vw map vou deixar no modo planar como vocês podem ver aqui no planar vou selecionar o gizmo o gizmo é essa caixa que aparece aqui não sei se dá para ver no vídeo mas tem uma caixa aqui na lateral eu vou mover essa caixa para cima primeiramente para vocês verem melhor e agora eu vou girar essa caixa 90 graus então vou ativar aqui o meu snap angle vamos girar 90 graus coloquei 90 graus e agora eu posiciono essa caixa aqui no local e observem que quando eu posiciono eu consigo já encaixar a minha textura então vocês vão perceber aí que a textura encaixou perfeitamente só que aqui o que está acontecendo é que a textura está replicando está replicando para cima para baixo para os lados enfim temos aqui como se a textura estivesse replicando em todas as direções para a gente poder resolver isso agora sim eu vou converter o meu objeto como editable poly vamos lá no nosso unwarp uvw o unwarp uvw ele me dá mais opções de mapeamento então vamos clicar aqui em open new v editor e agora nós percebemos que o mapeamento da lixeira já está mais organizado porém não está da forma que nós gostaríamos eu vou isolar a parte aqui do mapeamento onde eu já tenho um mapeamento bacana aqui da minha cena vamos dar um ctrl i para poder inverter a seleção vamos aqui na ferramenta tools detect edge vertex separamos essas duas partes vejam aqui na lateral que nós separamos o mapeamento a parte ali do logotipo está intacta e agora eu vou reduzir aqui através da escala vamos deixar bem pequeno e vamos posicionar em um cantinho aqui para que ele não capture a coloração aqui do nosso logotipo então vejam aí que se capturarmos a coloração do logotipo ele vai aparecer aqui aquela parte branca só que eu quero deixar ele aqui no cantinho se vocês não estão conseguindo perceber isso exatamente essa área aqui ela está recebendo essa textura então se nós habilitarmos aqui através do painel nosso mapa 03 vocês vão ver que a textura está aqui já no nosso painel e com isso a nossa textura praticamente está pronta agora eu posso converter esse objeto como de table poly converti posso copiar ele e copiar os materiais então vou copiar aqui por exemplo o segundo vamos arrastar aqui para o lado vou copiar o material também então crio o segundo material e adiciono qualquer nome diferente a ele não pode ser o mesmo nome e vamos carregar aqui através do diffuse bitmap eu carrego o meu segundo mapa que é o mapa vermelho aqui do plástico então carregamos o mapa vermelho adicionamos a lixeira e vejam que o plástico já foi criado aqui vocês vão perceber que já mostrou só que o material do plástico a letra ela está muito grande então ela sai fora aqui do alinhamento para isso ou eu diminuo a letra ou eu aumento aqui a área de mapeamento para a gente poder aumentar a área de mapeamento fica bem simples eu vou entrar novamente aqui no meu mapa vamos aqui em unwarp o vw vamos abrir o nosso editor abrimos o editor selecionamos essa parte aqui através até da área de trabalho mesmo como vocês estão vendo e vou dar um ground ou seja uma seleção aqui em avanço vamos avançar essa parte da seleção vou tirar essa parte aqui que não me interessa vou continuar aplicando aqui o ground vejam aí que agora o ground ele aumentou a área vou dar mais uma vez aqui um planar mapping então vamos clicar aqui em quick planar mapping e ele vai criar esse mapeamento aqui como nós fizemos lá na na primeira parte através do modicador simples damos um quick planar mapping e observe que o plástico agora ele aparece por completo isso porque o mapeamento agora está maior nós capturamos uma área maior retiramos desse mapeamento aqui de baixo e adicionamos as bordas aqui dessa imagem está ficando difícil? deixe seu comentário aí se ficar muito complicado pode postar sua dúvida que a gente responde mapeamento é uma parte mais avançada é uma parte que realmente gera muita dúvida e é comum então continuando aqui vamos converter esse objeto agora como de table poly criamos o próximo modelo então vou excluir essa parte aqui vamos criar a próxima cópia vou arrastar aqui para o lado criei a cópia crio o novo material arrastando para o lado vou colocar um nome aleatório qualquer adiciono o material à minha lixeira e vou aqui em diffuse e carrego o próximo mapeamento então o próximo aqui é o amarelo são os metais carregamos os metais e observe que agora apareceu perfeitamente agora como eu falei para vocês lá no início sobre a questão de ter um mapeamento avançado e um mapeamento simples nós implicamos aqui no seguinte se eu precisar adicionar mais detalhes a esse objeto eu não conseguiria eu conseguiria simplesmente renderizar agora ia ficar bem parecido aqui com essa imagem eu poderia adicionar um mapa noise bem grande também para criar essas irregularidades na superfície porém eu não passaria disso porque o meu mapeamento é um mapeamento básico quando nós falamos de mapeamento avançado eu vou comparar aqui para vocês com um mapa chamado checker vou carregar aqui o mapa checker no material vou colocar o tiling dele em 10 e vou adicionar aqui nessa lixeira amarela então vou adicionar aqui a lixeira amarela visualizar o mapa e observem como está tudo torcido eu tenho uma parte do xadrez que está maior uma parte que está menor e o meu mapeamento está bem confuso eu posso colocar aqui até maior vamos colocar 50 e 50 vocês vão ver que ainda assim o meu mapeamento tem partes aqui que está esticado tem partes aqui que está com aquele efeito de compressão está bem apertado aqui no cantinho vamos dizer assim de um modo mais popular e vocês vão percebendo aqui que o mapeamento ele não está correto agora se eu pegar esse mesmo mapa aqui vou pegar aqui no tiling em 20 e 20 vou pegar esse mesmo material e vou aplicar a esse objeto que é o lado observem que nele já acontece algo diferente o mapeamento aqui está perfeito se eu abrir esse objeto aqui para vocês através do nosso unwarp UVW vocês vão perceber que ele já está mapeado então vou abrir aqui o mapeamento e eu tenho o mapeamento aqui totalmente organizado eu tenho essa parte lateral a parte principal aqui do meu objeto vejam aí que ele está perfeitamente mapeado tenho as laterais aqui da tampa que estão aqui acima vocês podem ver através da seleção temos a parte da lateral aqui de cima dessa tampa essa parte que eu estou selecionando e aqui temos outras partes a parte superior da tampa temos a base a base aqui da lixeira tem todas as partes perfeitamente mapeadas então se você tem esse mapeamento aqui você pode fazer uma renderização desse mapa e através da renderização desse mapa você consegue criar um efeito aqui muito mais avançado para vocês entenderem melhor eu já vou renderizar essa imagem aqui fazer um efeito para vocês então vamos fazer aqui um através da ferramenta Tools Render UVW Template selecionamos aqui o tamanho e renderizamos essa imagem clicamos aqui em Render UV Template e vocês vão ver aqui que o nosso mapeamento foi renderizado com esta imagem aqui eu posso adicionar as cores acima aqui das áreas de mapeamento e essas cores serão projetadas no meu objeto eu já fiz essa renderização para poder agilizar um pouco aqui a nossa videoaula ela está aqui aberta nessa pasta e eu salvei ela como PNG então para vocês notarem aqui vamos abrir essa imagem agora através do Photoshop uma vez que eu abri a imagem vou criar um fundo para ela vou criar um fundo aqui qualquer de qualquer cor vou pegar aqui uma coloração bem escura uma coloração vermelha para ficar mais claro e tudo que eu tenho que fazer agora é ajustar esse mapeamento primeiro ajuste em relação às bordas as bordas aqui estão muito próximas então quando eu jogo lá no meu modelo pode ser que dê algum erro então vou inverter a coloração aqui para vocês verem vamos salvar essa imagem vou salvar aqui no formato Photoshop mesmo vou salvar com o nome de Lixeira Map Test PSD salvei vamos lá no 3ds Max vou carregar essa imagem agora veja que ela está até aqui abaixo que eu fiz o teste com ela vou limpar ela primeiramente vou carregar essa imagem novamente clicando aqui em Bitmap e carregamos essa imagem vamos lá no nosso arquivo Max e carregamos Lixeira Map Test aqui ele vai me dar a opção de abrir o layer totalmente unificado ou layer individual eu posso escolher qual layer que eu quero eu vou deixar aqui o layer completo e vou aplicar esse layer a nossa Lixeira vamos visualizar aqui agora notem que onde temos a costura acontece alguns errinhos que é justamente aqui se renderizarmos aqui dá para ver um pouquinho melhor temos um pequeno erro aqui acontecendo nessa parte então para a gente poder corrigir isso eu vou aplicar aqui a essa imagem vou clicar aqui no meu layer acima vamos clicar duas vezes para poder adicionar um Style vamos clicar em Stroke seria essa borda vou aumentar esse Stroke aqui mais ou menos para uns 10 pixels clicamos em OK e eu vou unificar essa imagem agora vou transformar em uma imagem única então clicamos com o botão direito Convert to Smart Objects então temos aqui uma imagem estática uma imagem única a partir de agora eu vou começar a pintar aqui sobre essa imagem então para mostrar para vocês vou criar um novo layer vou fazer aqui uma pintura com o Brush Simples vou pegar um Brush básico inicialmente ok com esse Brush vou fazer uma pintura aqui com a coloração bem diferente também vamos colocar aqui um verde fiz a pintura aqui e agora eu vou mesclar essa pintura no layer abaixo então para isso é só pressionar o botão Alt com o mouse entre os dois layers vocês vão perceber aqui que o mouse ele muda de aparência e clicar entre os dois então nós mesclamos nós não excluímos a imagem veja que ela continua aqui porém mesclada então uma vez mesclada eu consigo pegar aqui o layer acima e reposicionar aonde eu quiser eu posso pegar aqui um adesivo uma pintura qualquer coisa que eu quiser e reposicionar e sem preocupar aqui com a borda que a borda ela vai continuar perfeitamente aqui no nosso mesmo local que ela deveria estar perfeito até aqui eu acredito que esteja bem tranquilo ainda tá então eu vou excluir essa pintura que eu acabei de criar e vou criar aqui uma coloração para essa lixeira então eu vou criar aqui uma coloração completa vou pegar aqui uma cor verde bem escuro por exemplo pegar esse verde aqui um verde musgo e vamos colorir aqui o layer um verde musgo 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 Obrigado.